A partir deste domingo, os telefones celulares do interior de São Paulo vão ganhar mais um dígito. A medida que serve para ampliar a rede telefônica já valia na capital de São Paulo. E a previsão é de que até 2016, todos os celulares no Brasil tenham nove dígitos. Com a mudança, o dígito 9 será acrescentado ao início dos números telefônicos de celulares. Segundo a Anatel, a medida é para garantir a expansão da rede de telefonia. Agora a gente dá uma folga enorme porque a gente multiplicou praticamente por três a capacidade de novos acessos para dentro da rede. Então a gente tem uma folga enorme para o crescimento das redes do serviço móvel pessoal e outros serviços que vierem aí. O nono dígito será acrescentado aos telefones celulares seguindo um cronograma. No estado de São Paulo, DDDs de 12 a 19, a medida passa a valer a partir deste domingo. Nos estados do Rio de Janeiro, DDDs 21, 22 e 24 e Espírito Santo, DDDs 27 e 28, a medida passa a valer a partir de 27 de outubro de 2013. Até o fim de 2016, o nono dígito será implementado em todo o país. O usuário de celular vai ter um período de adaptação. Durante os dez primeiros dias, as ligações com oito dígitos ainda vão ser completadas. Depois, a pessoa vai ouvir uma mensagem com as orientações sobre a nova forma de fazer a ligação, usando o nono dígito. Esse prazo que a gente está estipulando aí, ele é o que convencionalmente é o suficiente para que a população se acostume e passe a marcar o nono dígito sem nenhum transtorno adicional.